O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito Pra ter sucesso tem que fazer direito O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito Pra ter sucesso tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderoso, veja o que eu vou te falar Eu sou o divo que você quer copiar, se demola e te limpa o todinho Demorou tudo bem, não faz mal, passo rudo e te dou uma esfregada Esse meu brilho ele é natural, abre o olho senão eu te pego E te dou uma escovada legal, toma vergonha nessa tua cara Falsificado, mentiroso, paga pau Abre o olho senão eu te pego, e te dou uma escovada legal Toma vergonha nessa tua cara, falsificado, mentiroso, paga pau Ô Mirô, mais amor e menos recalque, Mirosmar Ô novinha, vem aqui sentar no colinho de seu pai Porque aqui só tem amor Ô meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito Pra ter sucesso tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderoso, veja o que eu vou te falar Eu sou o divo que você quer copiar, se demola e te limpa o todinho Demorou tudo bem, não faz mal, passo o rudo, te dou uma esfregada Esse meu brilho ele é natural, abre o olho senão eu te pego E te dou uma escovada legal, toma vergonha nessa tua cara Falsificado, mentiroso, paga pau Abre o olho senão eu te pego, e te dou uma escovada legal Toma vergonha nessa tua cara, falsificado, mentiroso, paga pau Um colar de beijo pra ele, viu Mirosmar, essas cópias há de toques Ai seus calhordans Uuuuh Ai Mua Yeah Mua Mua Borentinha